Música Fala galera, aqui é o professor Thiago Henrique Eu estou aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola Para a gente ter mais uma aulinha de literatura Então se está tudo bem comigo e se está tudo bem contigo Venha fazer parte dessa nova história Porque hoje nós vamos falar de realismo Vem comigo Seguinte, queridos O realismo está alocado cronologicamente no século XIX E a gente vai poder encontrar em alguns documentos E alguns artigos, alguns livros de teoria literária Dizendo que o realismo faz parte do conjunto estético Da segunda metade do século XIX Quando a gente fala de segunda metade Nós pensamos em uma divisão igualitária, certo? Então eu tenho primeira metade, 1801 até 1850 Segunda metade, 1851 a 1900 Legal, fechou o século XIX Então a segunda metade vai de 1851 para frente Certo ou errado? Errado! O realismo no Brasil, ele começa no ano de 1881 Então a gente já vê que não é uma divisão igual O romantismo vai terminar em 1880 A gente vai ter aí ainda alguns autores publicando depois de 80 Mas o marco cronológico do realismo é a publicação de Em horas próximas de Brás Cubas, o Machado de Assis E a partir de então inicia-se o movimento realista no Brasil Paralelo ao movimento naturalista que é iniciado com a Luís de Azevedo Com a obra O Mulato Mas a gente deixa de pensar pelo viés romântico Para passar a pensar pelo viés realista Ou pelo viés naturalista E hoje nós vamos comentar um pouco sobre o viés realista Então o realismo, ele vai negar diretamente o romantismo E isso é uma notícia muito boa para você Se você entendeu tudo sobre o romantismo quando você estudou Leu tudo e percebeu o que acontece Entendeu a subjetividade Entendeu a fuga da realidade do autor O amor idealizado do eu lírico e tudo mais Está fácil Nega tudo Coloca tudo ao contrário É o realismo Por que o realismo e também o naturalismo Vão ter essa negação tão acentuada com o romantismo Porque eles vão perceber que não adiantou nada Fugir da realidade Não discutir os problemas sociais Porque eles continuaram acontecendo E eles continuaram aumentando Os realistas entendem Que todo esse processo de ascensão da burguesia Crescimento do capitalismo O aumento das diferenças entre as classes Tudo isso precisa ser falado Todos esses problemas da burguesia precisam ser retratados Para que a gente possa criar uma mudança social Para a gente conseguir mudar o engajamento social das pessoas Mudar o engajamento social das pessoas indica diretamente uma análise psicológica e individual Então o realismo vai ser conhecido como uma estética Uma escola literária de engajamento social e análise do indivíduo O que vai ser importante para a narrativa realista? A personagem ou o movimento social da época? A grande massa? Sempre o individual Nós sempre vamos construir personagens muito profundas Muito bem trabalhadas psicologicamente E a gente vai quebrar aquela ideia de maniqueísmo Que é construída no romantismo O que é esse maniqueísmo? É a colocação e a construção na narrativa de forças totalmente contrárias Quem é bom é bom Quem é mal é mal Quem é herói é herói Quem é vilão é vilão E em nenhum momento eu tenho uma dinâmica nas vontades das personagens Eu tenho uma dinâmica dos impulsos psicológicos das pessoas que fazem parte daquela narrativa O realismo passa a tratar o indivíduo humano com mais profundidade Com outros pontos de vista Com outras perspectivas E a partir disso nós podemos analisar de fato Como que a sociedade brasileira se desenvolve no século XIX Lógico, sempre pela perspectiva individualista Tranquilo? Então vamos lá Comece em 81 com Memórias Póstumas de Brascubas E ele tem algumas temáticas que vão ser comuns ao naturalismo Então tanto o realismo quanto o naturalismo A partir de 1881 eles vão falar sobre o que? Pobreza, diferenças sociais e a fraqueza humana Eles vão muito falar sobre isso Porque se eles querem retratar os problemas sociais do Brasil do século XIX Eles não podem ficar alheios a certas questões Então eles precisam falar sobre pobreza sim Porque é uma temática e é uma influência social Que já vinha desde o início do século XIX Não é algo somente desse momento Então o realismo precisa se apropriar disso sim Por mais que ele queira falar de questões psicológicas do indivíduo humano Ele precisa partir desse social Porque a pobreza vai mexer no psicológico da personagem também Beleza? E além disso, como é que o realismo começa a destoar então o naturalismo? Ele começa a falar sobre egoísmo Ele começa a trabalhar com questões e problemáticas Que não dizem respeito mais ao todo somente Mas ele também fala do todo, do social e do individual A personagem egoísta retratada no realismo Ela vai ser capaz de mudar o seu ambiente social A partir do momento que ela tem outras vontades que só dizem respeito a ela mesma E a gente vai construir um conceito de hipocrisia social Que a gente vai começar a trabalhar já já Beleza? E a gente vai falar de adultério e casamento por interesse O realismo ele vem logo depois do romantismo E o romantismo tem muito essa construção de história de amor A gente vai perceber que no romance romântico A finalização do romance sempre é um final feliz E é sempre uma vitória após essa revelação e essa superação dentro do amor Então a personagem, o herói e a personagem Amorcia Eles vão terminar juntos e felizes e está tudo bem O realismo ele vai começar a pegar essas relações amorosas E desconstruir e começar a falar o seguinte Que existem personagens adúlteras Que existem personagens que casam por interesse E mais profundo ainda ele vai rediscutir questões sobre o adultério Porque culturalmente falando, socialmente falando Muitas vezes a figura masculina no adultério era algo comum E a figura feminina no adultério é algo completamente abominável Então o homem podia ser adúltero Está tudo bem, é natural do homem, ele faz isso mesmo A mulher não, ela é idealizada, ela não sai da linha, ela não sai do eixo Então o romantismo tinha essa visão De papéis muito bem direcionados, muito bem construídos Então quando o realismo entrou lá na Europa Que o Flaubert escreve Madame Bovary A primeira mudança que nós temos na estética É a construção da figura feminina A mulher realista, ela sai, ela quebra essa camada idealizada Ela quebra essa armadura que lhe é imposta E ela começa a ser um indivíduo que tem os seus próprios interesses Que tem lá seus egoísmos Que muitas vezes pode ser adúltera Pode se casar por interesse Para conseguir um objetivo Isso não é mais só uma função, um espaço do homem na narrativa Passa também a ser espaço da mulher A Emma Bovary, que é construída Madame Bovary Ela é uma mulher completamente independente e dona dos seus sonhos, dos seus objetivos Então ela se casa por interesse Porque ela deseja ascender socialmente Ela acreditava que se ela subisse de estado social Se ela elevasse na sociedade a sua posição Ela ia ser uma mulher feliz E quando ela percebe que não é Ela vai e ela comete suicídio Ela toma arsênico E o Flaubert nesse momento vai descrever exatamente como a morte de arsênico funciona Como ela acontece Como esse envenenamento se manifesta no corpo humano Então a gente já começa a quebrar vários paradigmas Vários conceitos Que o romantismo tinha construído nas narrativas E que agora pode ser e vai ser diferente Então se nós temos diferenças Nas caracterizações da mulher, por exemplo Romântica para a mulher realista A gente precisa compreender então Quais são as características do realismo E o que isso vai trazer para a gente Então vem comigo aqui rapidinho Primeira coisa, uma linguagem direta e objetiva O que é uma linguagem direta? É uma linguagem que não tem rodeios Eu não tenho emoção na minha linguagem realista Eu tenho o fato Eu vou direto ao assunto Eu não preciso ficar enrolando Aquele famoso encherlinguista que a gente sempre fala Para poder retratar de um assunto Se eu preciso falar de uma mulher que cometeu suicídio Tomando arsênico Eu vou lá e eu falo E eu descrevo essa morte E eu falo exatamente como acontece A forma com que a Emma Bovary vai morrendo Em Madame Bovary do Flaubert A descrição dela é tão direta e tão exata Que toda a agonia que ela passa Ela nos alcança não porque é assim que ela sente Não porque é como seu coração se manifesta na hora do suicídio Mas é como seu corpo sofre de verdade Então o Flaubert descreve A mudança de cor das escleróticas A parte branca do olho O inchamento da língua Tudo que o corpo da Emma manifesta E não como ela se sente perante aquilo Então a angústia dessa morte Ela é uma questão muito objetiva Então a gente pode afirmar que a morte da Emma Ela é angustiante? Podemos Não por uma questão emocional Mas por uma questão referencial Porque a forma que ela é descrita Ela é totalmente direta E quando a gente fala que a objetiva É justamente uma estética ausente de opiniões De achismos Eu vou falar do que acontece Acontece de eu ter um indivíduo Seja ele homem ou mulher Que se casa para conseguir mais dinheiro Ou nem mais dinheiro Mas para conseguir mais status social Existe E o que acontece com esse tipo de pessoa? O que acontece com esse indivíduo? E é uma estética sem julgamentos Então o fato de eu ter uma mulher Que se casa por interesse Não a torna uma mulher ruim Aquele maniqueísmo romântico Que já tinha sido trabalhado Ela só é uma mulher Que quis se casar por interesse E que isso pode gerar Questões positivas e questões negativas Ela conseguiu dinheiro? Conseguiu Ela conseguiu Prestígio social? Conseguiu E está tudo bem Ter sido da forma que foi Quem vai criticar isso Não é o autor O autor Ele é completamente ausente da obra Você não sabe A opinião do Flaubert Sobre casamento por interesse Enquanto você lê Madame Bovary Você não sabe As opiniões de Machado Você não sabe Se capítulo trai o Bentinho Quando você lê Asmurro Porque é uma estética De linguagem totalmente direta Ela te apresenta o fato Isso é um pincel É o que a narrativa realista te fala Se você vai achar esse pincel bom Se você vai achar que funciona Se você vai achar bonito A responsabilidade é sua Como leitor de um romance realista O autor realista O romance realista Te apresenta um fato A opinião sobre ele é totalmente sua Lógico Quando o romance realista Cria essas imagens Ele deixa lacunas Para que você crie a sua opinião Sobre essas narrativas Sobre esses esquisitos Beleza? Então eu tenho uma narrativa Detalhada e descritiva Ele vai deixar exatamente Os lugares onde você Leitor participa dessa obra Não vai ser uma estética Jogada Sem muitas informações As informações estão ali Mas são as informações pontuais Aquilo que elas realmente são Quando o autor realista Decide não descrever uma personagem Não descrever um espaço Ou não descrever uma situação É uma escolha consciente Ele não detalhou e não descreveu Para que você forme a sua imagem mental Para que você forme a sua opinião Sobre aquele acontecimento É o que o Machado de Assis faz Por exemplo, com Ezequiel Em nenhum momento Quando o Machado Descreve e detalha o Ezequiel Ele te fala Como ele é fisicamente O que nós sabemos Sobre Ezequiel Que ele tinha a mania De imitar as pessoas Assim como o amigo Escobar Também tinha Então ele imita os gestos Ele imita a forma de falar A forma de andar É isso que ele faz Agora, qual que é a altura Desse menino? Qual que é a cor dos seus cabelos? Cor dos seus olhos? Quais são as cores dos olhos de Capitu? Por exemplo Quando ele fala de olhar de cigana Oblíquo e dissimulada É um olhar de cigana Oblíquo e dissimulado De olhos castanhos De olhos azuis De olhos verdes Não nos interessa Porque a forma Com que Capitu olha É mais interessante A forma com que Ezequiel Se comporta É mais interessante Então quando o autor realista Deixa essa lacuna pra você É uma escolha consciente Não é um pur desleixo Não é uma narrativa relapsa A narrativa realista Nunca é relapsa As portas abertas Fazem parte Da narrativa do realismo Beleza? Então eu tenho críticas À realidade À sociedade da época Lembra disso Sociedade da época Vou falar de novo Sociedade da época É uma crítica muito pontual O autor realista Não tem por que se preocupar A valores passados Ou a possíveis valores futuros Se ele deseja mesmo Que a estética dele Seja uma estética de engajamento Ele acredita que o romance dele Vai mudar alguma coisa em alguém Então aquilo que ainda há de acontecer Os problemas que ainda hão de vir Não dizem respeito a ele como autor Porque eles serão diferentes Porque o seu romance Já chegou onde precisava chegar Então nós temos uma crítica À sociedade da época E principalmente Aos valores burgueses O realismo não vai se preocupar Com personagens marginais Com classes sociais marginais Porque eles vão acreditar realmente Que a fonte de todos esses problemas Estão nos valores burgueses E de como as cidades se constroem Então o ambiente urbano Para o realismo Ele é muito importante E de muito valor Para que essas críticas Sejam construídas Então eu tenho uma representação Mais fiel da realidade Do que acontecia no romantismo No romantismo nós temos a ideia O ideal Nós temos o perfeito Nós temos aquela construção da mulher Por exemplo Como algo inatingível Eu tenho aquela fuga da realidade Eu me aproximo da realidade do sonho Para construir um espaço Que me é mais aprazível Eu como poeta Ou eu como eu lírico É mais gostoso Estar nesse ambiente de sonho O realismo Não se preocupa com isso Ele quer te mostrar Como a realidade realmente é Isso vai te causar Desprezo? Vai te causar angústia? Você vai ficar desgostoso? Fica a seu critério O realismo não está preocupado Com o que você Leitor Vai Se envolver emocionalmente Com a estética Ele não está preocupado Com a sua emoção Ele está preocupado Com a sua razão O realismo é uma estética Completamente racional Ele quer saber Ele quer saber exatamente Onde você Vai chegar Na sua crítica Qual vai ser a crítica Não interessa Mas ele quer saber o como Qual que é a construção Que você faz Então eu tenho personagens comuns Sem idealização Porque eu faço Uma análise psicológica Das personagens Vem pra cá E marca isso daqui Análise psicológica Das personagens O realismo Ele vai ser uma estética De base científica Sendo uma estética De base científica Tudo aquilo Que está relacionado A psique humana Vai estar diretamente ligado A estética realista Não tem como eu querer conhecer A área psicológica De uma personagem Construir essa psicologia E construir personagens Que são cinzas Eles não são pretos E nem brancos Eles são cinzas Eles são mistos Eles não são bons e ruins Eles são humanos Eles têm os seus desejos Eles têm Eles têm as suas manifestações Eles têm os seus momentos de ir Os seus momentos de amor Eles são pessoas Não tem como eu construir Essa psicologia Se eu não tenho O mínimo de conhecimento Sobre ela Se eu não tenho O mínimo de engajamento Com esse tipo de teoria É nesse momento Que nós vamos criar Então Na estética realista E o Machado Vai se apropriar muito disso Aquilo que nós chamamos De hipocrisia social A personagem realista Ela manifesta Para as outras personagens Para a sua narrativa Um desejo Então Eu por exemplo Sou um farmacêutico E eu crio Um medicamento O que as pessoas vão acreditar Sobre esse medicamento A Que o farmacêutico criou Para poder Por exemplo Ficar famoso Ou Para poder Ajudar as pessoas Ou para poder Ganhar dinheiro Que é o trabalho dele Então A personagem Vai manifestar Um desejo Eu criei Esse medicamento Para ajudar as pessoas Ou eu criei Esse medicamento Porque é meu trabalho Ponto E aí Todas as pessoas Da narrativa Todos os personagens Vão acreditar nisso Mas lá no fundo Lá na consciência Da personagem Ela sabe Que ela criou Aquele medicamento Para um outro propósito É isso que acontece Por exemplo Em Memórias Póstumas De Brás Cubas Eu tenho a narração Da história Do Brás Cubas Com ele Já morto Narrando A sua própria história Então Não é um livro De memórias Natural Porque ele não escreve Em vida Ele escreve Já morto Então literalmente Ele não tem nada a perder Porque ele já está morto Então ele começa A revelar Todos os objetivos Ocultos Todos os intentos Mais sombrios Que ele E as outras pessoas Tinham Durante a narrativa inteira E quando ele fala Do implácio Que ele cria O implácio Brás Cubas Ele fala justamente Sobre isso Que ele cria um remédio E todo mundo acredita Que ele criou Aquele remédio Para ajudar as pessoas Ou para ganhar dinheiro Mas na verdade Quando ele faz o remédio Ele só queria ser visto Ele só queria ser famoso Ele fala que A maior alegria dele É poder ir na farmácia E encontrar Na prateleira Lá um potinho Escrito Implácio Brás Cubas De ver o nome dele ali Então é essa hipocrisia social Que o realismo Vem retratar Principalmente Nas obras Do Machado de Assis Esses interesses Ocultos E interiores Que as personagens Constroem E que elas Tendem A não mostrar E mostrar aos outros Então Essa análise psicológica Vai ser muito importante De eu mostrar Personagens comuns Personagens Que podem ser vistas Nos cotidianos Das pessoas Que lêem Dos leitores do realismo E perceber Que essas pessoas Elas podem ser hipócritas Trabalhar com veracidade E contemporaneidade É justamente O aspecto De trabalhar Com a verdade Nada no realismo Vai ser inventado Então quando Essa construção psicológica Por exemplo Que é o que a gente Mais está batendo em cima Quando ela é construída Não é uma teoria Qualquer Não é algo Que o realismo Foi fazendo E foi dando certo São questões Que já tinham sido Postuladas Já tinham sido Compreendidas Já sabia Que aquilo existia E era contemporâneo Porque são os problemas Da sociedade Da época O Machado Não quis escrever Uma obra atemporal Raul de Pompeia Não quis escrever Uma obra atemporal Nenhum romance realista Ele foi escrito Para ser atemporal Ele está diretamente Encaixado Nos problemas sociais Da sua época E retratam A realidade Da sociedade Daquela época Beleza? A gente já ficou por aqui Nosso aula de realismo Acabou E queridos Olha só Se você está assistindo A gente Aí do seu computador Na internet Saiba que você pode Baixar o aplicativo E acompanhar a gente Pelo celular E isso vai garantir Para vocês Mais estudo Durante os deslocamentos E outros momentos Do seu dia Que você não vai ter acesso Ao computador E você pode estar Com a gente Do mesmo jeito Beleza? Então baixa lá É disponível Em todas as plataformas E vem ficar com a gente Vem estudar com a gente Porque a garantia Da sua aprovação Ela é certa Então vem comigo E sucesso! Tchau! 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 Tchau!